Olá você, ligado aqui no meu canal no YouTube, hora de mais um vídeo, nosso vídeo do dia de hoje trazendo informação, hoje uma dica de informática, eu tive esse problema comigo aqui, não achei solução em lugar nenhum na internet, no YouTube, procurei, as soluções que lá foram apresentadas para mim não funcionaram, aí fuçando aqui acabei encontrando, consegui resolver o meu problema e vou compartilhar com você que talvez tenha o mesmo problema que eu, qual é o problema? Esse aqui, você que usa o OBS para gravar alguma aplicação em tela cheia, eu uso ele para gravar games, para fazer a gravação de games e eu tive esse problema, eu não consegui de forma alguma fazer sumir essa tela preta, em vez de gravar fica essa tela preta horrível aqui, até deixa eu fechar aqui, isso aqui eu peguei uma imagem, porque eu estou com o meu problema resolvido, não tem uma forma aqui de eu voltar a ter o problema para poder corrigir mas vou mostrar o que eu fiz para resolver, agora está funcionando aqui né, o meu game está atrás MotoGP 2020 e aqui a tela funcionando, gravando com a opção captura de jogo antes de continuar aqui o vídeo, peço que você se inscreva no canal aqui embaixo, acione o sininho clique em todas as notificações e também compartilhe com seus amigos aquele que tenha talvez o mesmo problema que você não encontrou também a solução e talvez a solução esteja aqui neste vídeo de hoje lembrando que o meu canal não é voltado para dicas de informática, mas ele é voltado para informações a nível geral aqui tem vídeo todo dia trazendo, abordando algum assunto com certeza interessante, pesquise aí no canal você vai verificar, são assuntos variados do nosso cotidiano, várias dicas para você, talvez você goste do nosso conteúdo então eu peço que você compartilhe, ou melhor, peço que compartilhe também, mas peço que você se inscreva e mantenha o sininho ativado acesse nosso site também, é www.divuliconosco.com.br, no Google é divulgação baial e também a nossa loja de produtos loja de computadores periféricos e também soluções em termos de software temos loja virtual, a um custo bem interessante, verifique lá, também temos, como eu disse, loja de computadores e periféricos e também temos hospedagem de sites, está se estressando com a sua hospedagem atual? é lenta, é cara? Então vem para a nossa divulgação aqui, com certeza você vai encontrar um produto com um preço justo e que realmente funcione, tá bom? Vamos ao nosso vídeo, primeiramente, fui para a internet pesquisar como é que eu faço para resolver o problema do OBS que não está gravando aí vi várias dicas lá, uma delas era colocar aqui no caso, botão direito aqui aí vir aqui em transformar a letra F aqui para que este perímetro vermelho fique em toda a tela mas não resolveu outro me disse, ah, vem aqui na fonte e coloca você coloca, em vez de capturar jogo você coloca uma captura de tela eu fiz, até gravou a tela, mas não gravou o jogo como eu queria o que mais que me disseram aqui para fazer as configurações aqui também na saída ah, coloca aqui avançado altera aqui o encoder fiz tudo isso também, não resolveu enfim, você que tentou todas essas você que pesquisou aí no YouTube, com certeza também encontrou essas soluções aí, né e deve ter testado e se você está aqui é porque não funcionou também enfim, não lembro agora se tinha outra coisa mas tudo bem todas as soluções que eu encontrei na internet foram em vão, não deu certo o que eu fiz daí? desisti e instalei o programa a Power Rack que está aqui agora mas não é ele a solução não ele, aqui a Power Rack ele é uma solução interessante para quem tem vídeos curtos porque eu instalei, gostei dele ele é super veloz ele é veloz que eu digo no sentido mais simples até que o OBS é melhor que o OBS nesse sentido porém eu gravei aqui meu game uma hora e meia de gravação no final teve problemas de o vídeo travou e o áudio seguiu normal aí você imagina o trabalhão para corrigir e não fica bom, né com certeza não fica como deveria ser então por isso não sei talvez tenha sido um outro motivo que fez esse travamento porém para descobrir eu teria que fazer uma nova gravação perder mais uma hora e meia não quis arriscar aí voltei para o OBS ah, vou ter que descobrir esse problema aí né tenho anos de experiência na informática já passei por tanta coisa só quem lida com informática sabe que às vezes um detalhe tão pequeno é a solução do seu problema eu já passei por cada uma a mais a mais interessante eu vou contar ligeirinho para vocês aqui eu estava montando um computador na noite fiquei horas e horas montando não funcionava não funcionava madrugada adentro não funcionava não ligava não ligava tudo certinho montado ah, cansei vou dormir dormi quando acordei outro dia voltei para o computador estava funcionando essa lembrança eu tenho de muitos anos atrás uma das experiências de muitas outras ou seja a informática ela tem coisas que às vezes inclusive são não tem explicação do porquê isso acontece do porquê este erro acontece do porquê a solução funcionou enfim são várias as suposições no caso aqui do Opower Hack o meu PC está super veloz não tem travamento porque o travamento do PC poderia ter ocasionado aquele travamento aqui no vídeo que eu gravei ele gravou até o fim uma hora e meia até passou um pouquinho mas teve só esse travamento aí eu poderia testar novamente como eu falei mas o PC está em dia não tem uso excessivo de memória RAM não tem uso excessivo de placa de processador então não sei o motivo para mim é um bug dele quando o vídeo for muito longo como eu disse somente gravando mais um para ter a certeza então como isso aconteceu aquele vídeo eu editei mandei para o YouTube está aí no canal está funcionando mas não gostei por causa disso mas no mais o programa é espetacular estou usando ele inclusive aqui agora para gravar esse vídeo que você está assistindo enquanto eu mostro aqui na nossa OBS então Ariel Silva qual é a solução que você achou para para este problema para este problema aqui do OBS vamos então corrigir mostrar o que foi que eu fiz para corrigir este problema existe basicamente duas soluções eu consegui de duas formas diferentes a primeira eu me lembrei que o OBS funcionou por um bom tempo gravei vários vídeos daí uma hora parou de funcionar eu me recordei eu recordei que há uns dias atrás antes do problema aparecer eu havia porque um game específico pediu a atualização da minha placa de vídeo minha placa é nova tinha pouco tempo comprado usei o driver que veio com o CD né instalei e aquele game não sei por que motivo pediu disse que tinha uma atualização da placa de vídeo e precisaria atualizar para funcionar fiz a atualização o jogo não funcionou desta forma então talvez mas enfim eu atualizei e não foi logo depois que o problema aconteceu levou alguns dias dois ou três dias depois o erro do OBS aconteceu mas eu me lembrei disso pensei pode ter relação com essa atualização que foi feito na placa minha placa é uma NVIDIA 1650 uma GTX né aí que foi que eu fiz pensei então a primeira solução é a seguinte se você fizer isso talvez já funcione para você desinstalei todos os drives da placa de vídeo e instalei novamente utilizando os drivers do CD original que veio com a placa e pasmem funcionou aqui o meu OBS passou a gravar perfeitamente funcionou tudo certinho tá problema resolvido porém isso é trabalhoso né precisa reiniciar a máquina duas vezes para fazer a desinstalação e quem faz vídeos todos os dias é uma solução é uma solução né mas é muito trabalhosa não vale a pena com toda certeza mas funciona se você fizer aí essa é a solução um deverá funcionar porém para mim funcionou mas desliguei a máquina aí no dia seguinte quando eu fui ligar não funcionou mais aí eu pensei para mim não pode não fiz nenhuma atualização no driver não a menos que a placa tenha feito a atualização do driver sem sem que eu tenha visto acredito que não né mas acabou não funcionando e aí agora o que foi que aconteceu por que este problema veio acontecer lembrando que eu estou usando aqui o windows 10 64 bits e o obs é também 64 bits outra solução que eu vi em vídeos a executar como administrador usar a versão certa se meu windows é 64 bits usar 64 se é 32 usar 32 também fiz não resolveu o problema lembrei agora né outra solução que é apresentada aí me chamou atenção eu vim aqui e eu vi que olha só o ícone da placa não estava mais aqui eu também não sei o motivo disso ter acontecido depois de ter atualizado o driver no dia seguinte eu vim aqui não estava mais o ícone da placa de vídeo por aqui hum será que não é esse o problema pensei para mim como que eu faço para resolver eu fiquei imaginando por que será que o ícone não vê agora que eu fechei o ícone na verdade ele está mesmo fechando ele volta a funcionar não reiniciei a máquina enfim talvez reiniciando então está sem o ícone quero mostrar como faz para voltar este ícone que é a solução foi a solução do meu problema a segunda solução a primeira se eu reinstalar o driver vai funcionar também mas não dá todo dia fazer isso é muito trabalhoso apenas voltar aqui o ícone da NVIDIA não adianta vir aqui digitar NVIDIA não é um programa que você encontra aqui na até pode clicar aqui o aplicativo não é driver instalado não é isso e tem esse outro que eu vi agora que da outra vez não apareceu vou tentar esse aqui vamos ver se por acaso vai resolver um problema aqui não ele não voltou para cá então fazendo isso no meu caso ele abre aqui abre esse vamos sair enfim no meu caso atualizar os drivers da placa não é necessário não tem motivo para isso isso aí que já é outra dica para você que é um novato na informática que tudo tem que estar atualizado isso é bobagem deixa como está atualiza somente se algum software que você quer usar não funcione mais aí você precisa atualizar o item específico agora essa balela aí que tudo precisa estar atualizado incluindo o sistema operacional isso aí é bobagem mas aí é um tema para outro vídeo não vou entrar no mérito até porque se eu falar que já falei que o sistema operacional não deve estar atualizado vai ter gente aí que vai dizer que eu estou errado mas enfim mas isso é outra história não é objetivo do nosso vídeo aqui então você viu eu entrei nas duas digitando aqui NVIDIA tem dois softwares nenhum dos dois clicando abre o ícone faz ele voltar aqui como eu disse antes somente quando voltou aqui o ícone para esse lugar dele é que funcionou o meu OBS como é que faz então para voltar esse ícone primeiro eu reinstalei minha placa fiz voltar manualmente aqui o ícone aí eu vim aqui procurei o caminho dele poderia ter ele também lá no arquivo de programas programa files e procurado mas achei mais fácil fazer assim aí eu encontrei vi que o link dele é esse aqui esse é o link deste ícone que resolveu o meu problema eu vou copiar esse vou deixar aqui para você também deixar na descrição você pode utilizar se você não quiser reinstalar sua placa mas qual é a dica então você reinstala sua placa ou pega aqui esse link e toda vez que precisar usar o OBS você vai executar esse comando que abre este link eu vou vir aqui no meu internet explorer vou colocar aqui em cima vou buscar vou tirar aqui a parte final que é o próprio aplicativo vou entrar na pasta onde está este arquivo o arquivo então é o nvcplui.exe nada mais é que o ícone de configuração da nvidia que deveria estar aqui eu estou achando que o meu antivírus que é o E7 que eu tenho aqui estou achando que o meu antivírus pode ter excluído por algum motivo ele achou que era um vírus quando não é na verdade isso aqui veio da instalação da própria placa ele pode ter retirado ele da inicialização automática do sistema o arquivo continua aqui mas não está mais sendo iniciado automaticamente e para mim resolveu o problema iniciando apenas abrindo vou abrir agora aqui este este aplicativo e vai funcionar abri aqui não lembro se ele veio aqui para cá neste exato momento não veio mas só só fazendo isto aqui que eu fiz agora abriu aqui este painel de controle da nvidia e funcionou uma solução também que você pode fazer é colocar este atalho deste aplicativo na inicialização do seu windows lá no iniciar programas inicializar fazendo isso para não precisar manualmente fazer toda vez mas eu o que eu faço a hora que parar de funcionar de novo isso vai acontecer eu venho aqui tenho o caminho dele salvo aqui eu venho aqui copio e abro para mim isto resolveu o problema um destes dois destas duas soluções a primeira reinstalar o driver original da placa de vídeo sem atualização nenhuma já resolveu mas depois quando reiniciei a máquina voltou a tela preta do OBS a segunda solução foi fazer simplesinho isso aqui executei esta linha de comando que abre uma parte integrante do software da placa e também resolveu o meu problema lembrando que eu estou usando aqui a opção captura de jogo que é o meu caso o jogo está aqui deixa eu colocar aqui na na tela cheia este é o meu game está aqui aberto e aqui você vê que ele está gravando no OBS não está gravando mas está aparecendo aqui a tela se eu clicar aqui em iniciar a gravação ele vai estar gravando a minha tela sem mostrar aquela horrível placa tela preta o microfone funcionando não tem áudio no jogo por enquanto então não está modulando aqui mas você vê que está aqui é esse aqui o problema resolvido o meu game está funcionando porque o OBS é hoje na minha opinião o melhor software para a gravação de tela cheia em games certo se funcionar para você não esqueça deixe seu like aqui embaixo deixe seu curtir ajuda muito nosso canal a crescer e trazer outras soluções no futuro daqui a pouco aparece outro problema que eu não encontrar a solução e na internet e eu conseguir solucionar por aqui eu faço mais um vídeo e trago essa dica para vocês mas o seu curtir é muito importante para nos incentivar a fazer isto inscreva-se no canal acione o sininho clique em todas as notificações só assim você recebe todos os vídeos como eu disse no começo acesse nosso canal e veja além de games tem na verdade games não é nem dica de informática não é o meu prato principal aqui do canal é sim dicas variadas que podem com certeza interessar a você então verifique acesse nosso site ou divulgue conosco .com.br tem as notícias mais atualizadas do dia um peneirão lá com as principais para você e o site hospedagem.com.br os links estão lá no meu site principal barra loja site hospedagem.com.br barra loja tem a loja de computadores tem a loja de periféricos peças hospedagem loja virtual enfim todas as soluções que você precisa na área da informática fazemos basicamente de tudo basta você acessar o site e verificar ou entrar em contato comigo através dos nossos contatos lá no site tem todos todas as nossas redes sociais tem o meu whatsapp também para você entrar em contato tá bom um abraço obrigado pela audiência e até o próximo vídeo valeu este foi mais um vídeo feito especialmente para você não esqueça inscreva-se no canal acione o sininho desta forma você recebe o vídeo do dia acesse meu site também é www.divulgonosco.com.br baixa o aplicativo das nossas rádios rádio clássica e também rádio mais tocadas e acesse também nossa divulgação lá no site tem todas as informações divulgue de forma eficiente via redes sociais via internet um abraço do Ariel Selbach e até o próximo vídeo